Boa noite, artista. Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui na outra prancheta. Eu tenho uma prancheta ali, agora eu estou na prancheta daqui. Essa daqui é uma prancheta para animação, ela é um pouquinho diferente, tem um vidro aqui embaixo. Então ela tem uma inclinação maior também. Bom, mas isso não importa muito. O que importa é que estamos juntos aqui agora para poder desenhar. E hoje eu vou estar desenhando junto com você um personagem da JLima Studio. Deixa eu pegar aqui o livro onde está o personagem. O nome desse personagem é o Andorião Azul, aqui. Nós temos ele aqui em várias poses, olha só. Tem ele aqui agachado, ele em pé, está vendo? Ele dando um tipo de um golpe, alguma coisa assim. Ele é um personagem muito parecido com o Batman. Ele é meio sombrio, ele voa durante a noite, ele tem o poder de voar usando essas asas dele aqui, olha só. Ele está vendo aqui voando. Ele parece uma mistura de Space Ghost com o Batman, né? Aqui tem um passo a passo para a gente poder estar desenhando. E hoje eu vou estar ensinando você a desenhar o Andorião Azul. Vamos lá? Então, vou deixar o livro aberto. Esse livro aqui você já conhece, é o Na Ponta do Lápis. Curso completo de ilustração, frete grátis para todo o Brasil. Aproveita. O livro impresso você recebe em casa, ainda para o Natal. E você pode estar adquirindo aqui na nossa loja. Boa noite. Estou preso na biblioteca, está chovendo aqui. O Marcelo está comentando. Boa noite, Marcelo. Vê se você pega uma contra capa de algum livro da biblioteca para você desenhar. Estou brincando, ele não vai fazer isso. Vamos lá, então? Eu vou por aqui para a gente poder estar usando o livro. E vou colocar aqui para quem quiser, vou colocar aqui no chat o link do livro, tá bom? Para quem quiser conhecer. Deixa eu abrir aqui o site. Ó, coloquei aí o link do livro para você conhecer. Já está ali no estúdio, barra, é... página de vendas, loja, sei lá. E aí está o livro para você dar uma olhadinha lá e pedir o seu, tá bom? Esse livro aqui é bem legal. Eu uso bastante ele. Eu estou usando ele aqui nas aulas para você estar aprendendo junto comigo. Se você está começando, se você quer melhorar o seu desenho, esse livro vai te ajudar bastante, tá bom? Eu super indico ele. É o nosso livro mais vendido, já é um best-seller brasileiro na área de ilustração, né? Graças a Deus. Olha o treco redondo aí de novo. Marcelo está ficando traumatizado com esse negócio redondo aqui, né? É uma luz, olha só. É uma luz para alumiar a minha mesinha, só isso, tá bom? Fica frio aí. É que daí dá para desenhar observando por dentro dele, né? Você pode olhar por aqui e ir desenhando, que daí fica bem iluminado o seu desenho. É uma gambiarra da JLM Studio aqui que eu fiz, tá bom? Então vamos desenhar? Então vem comigo. Pega seu lápis, seu caderno de desenho, seu papel, pega o seu tablet, o celular, onde você desenhar aí no seu computador e me acompanhe. Vamos lá. Agora eu vou aproximar você aqui da minha prancheta. Vem comigo. Vamos para você bem pertinho, para você poder ver o que eu vou desenhar aqui. Olha aí, consegue ver a minha mão? Tranquilo, né? Eu vou pôr até um pouco mais alto aqui, para que você possa ver um pouco mais do alto, para ficar melhor aí, para ver a minha prancheta inteira. Olha só, consegue ver, né? Agora está certinho, né? Consegue ver a minha mão aqui? Tranquilo, né? Muito bem! Se você ainda não deu o seu like, vou pedir para que você dê o seu likezinho aí, para ajudar a divulgar a nossa aula, que é gratuita. Então, ajuda aí a gente na divulgação, tá bom? Dando o seu like, isso é muito importante. Copie o link também e manda aí para o pessoal dos seus grupos, no seu Facebook, onde você estiver, manda aí o link dessa aula, para que mais pessoas possam acompanhar a gente. Estou pegando um lápis mega comum aqui, tá bom? Essa fitinha branca aqui é uma fita crepe, que é só para marcar o lápis que eu estou usando agora, tá bom? Não é nada especial, não. Esse aqui é um lápis 4B, mas você pode usar o lápis preto, escolar, qualquer um, ok? Então, vamos lá, vamos começar a desenhar. Bem no centro da folha, eu vou começar a fazer o esboço do Andorinhão Azul. O Andorinhão Azul, ele é um personagem meio diferentex, olha só. Vou manter aberto aqui para você ir acompanhando junto comigo. Olha só como que é a máscara dele, né? Vamos nos prender agora em desenhar a cabeça do Andorinhão Azul. Vamos fazer a máscara dele aqui, olha só. Bem legal, né? É na página, se você está com um livro aí, se você tem um livro, é na página 116, tá bom? Se você não tem, o link está aí no chat para você dar uma olhada lá na loja e adquirir o seu. Aproveito o frete grátis para todo o Brasil, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou estar fazendo, então, a cabeça do Andorinhão Azul. Eu vou fazer ele de semi-perfil bem aqui no topo da página, para a gente aproveitar bem esse papel. É um papel grande que eu tenho aqui, é um papel tamanho A3, o dobro de um A4, ok? Mas pode usar o papel que você tiver, tá bom? Boa noite, Marina. Vamos desenhar junto, vamos lá. Pega aí o seu material e bora ilustrar. Então, eu vou começar desenhando aqui um quadrado. Esse personagem é diferente, geralmente a gente começa desenhando um círculo, né? Esse eu já vou começar desenhando um quadrado. Consegue ver bem aí o traço? Esse lápis acho que está muito fraquinho, né? Deixa eu pegar um mais escuro, para facilitar aí para vocês. Agora ficou melhor, né? Muito bem, olha aí. Agora eu vou fazer aqui a cabeça do Andorinhão Azul. Eu vou estar dividindo no meio aqui. Divida junto comigo. O esboço faça, o esboço um pouco mais fraquinho, né? Para você depois fazer mais forte e tal. Se precisar apagar o esboço, não vai marcar a sua folha. Eu estou fazendo mais forte aqui para que você possa ver bem, tá bom? Deixa eu diminuir um pouco essa luz. Boa noite, André. Chegou bem na hora da aula. Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos lá. Desenhamos o quadrado, ok? Todo mundo me acompanhou. Agora eu vou fazer aqui o queixo dele. O queixo dele, ele é bem proeminente, ele sai da cabeça. Aqui, olha, da metade, nós dividimos aqui esse quadrado na metade. É um pouco retangular, né? Na verdade. Um pouquinho mais alto e um pouquinho mais estreito. A partir daqui eu vou desenhar uma curva. Assim, ó. Não muito grande, assim. Um pouquinho mais para baixo aqui da base do quadrado, ok? Vou desenhar um outro traço aqui, assim. E outro traço aqui. Esse aqui vai ser o queixo dele. Um pouquinho antes de terminar aqui, olha, você vai subir um pouquinho antes do final aqui do quadrado, ok? Tranquilo, né? Agora eu vou fazer uma puxadinha aqui. Ó, vou fazer uma puxadinha aqui bem aonde está essa linha do centro. E vou juntar essa parte aqui, olha, com o final do queixo dele aqui, ó. Beleza? Tranquilo, né? Agora essa parte aqui que saiu um pouquinho, vamos juntar aqui com o topo da cabeça. Aqui eu posso dar uma arredondada. A parte de cima. Tranquilo, né? Está conseguindo me acompanhar. Quem mais chegou aí? O André, o Jorge também chegou. Boa noite. Tranquilo. Já dá o seu like aí no vídeo e me acompanha. Vamos lá. Pega o seu material aí, Jorge, o André, a Marina, Marcelo, várias pessoas aí me assistindo. Você que não falou comigo ainda, manda um boa noite aí para mim. E vamos desenhar. Pega aí o seu material, desenha junto comigo. Hoje estamos desenhando o Andorinhão Azul aqui, um personagem da JLM Studio. Baseado aqui no livrinho, na ponta do lápis. O link desse livro para você adquirir está aqui no chat, tá bom? O frete está gratuito por enquanto, aproveita. Você recebe o livro impresso na sua casa. É esse super livro aqui, ó. Curso completo de ilustração. Ok? E agora estou desenhando aqui o Andorinhão Azul, o personagem aqui da JLM Studio. Vamos lá, continuando. Agora, você fez então o quadrado, né? Nós dividimos na horizontal. Você desceu aqui, fez o queixo. Você que não fez, faz aí rapidinho para você me acompanhar. Olha só. Fizemos aqui essa parte mais saliente aqui, né? A parte de trás aqui, olha. Essa aqui é a parte da nuca. Vamos fazer uma curva assim, olha. Essa é uma característica aqui do Andorinhão Azul. Ele tem essa curva. O Andorinhão Azul é um super-herói da JLM Studio. Um super-herói brasileiro. E ele é uma mistura de homem e andorinha. Uma coisa do tipo, tá? E ele é meio Batman, meio Space Ghost. Ele é uma mistura desses heróis aí. Ok? Vamos lá, então. Continuando agora, vamos finalizar a cabeça aqui do Andorinhão Azul. Está ficando legal, né? Agora, aqui embaixo do queixo dele, eu vou descer um pedacinho aqui do pescoço dele, olha. Aqui vai estar o trapézio. Para cá. Um para cá. E no final dos trapézios, os ombros. Aqui e aqui. Ele tem os ombros largos. Está desenhando comigo? Vamos lá? Continuando, então. Tranquilo, né? E agora, vamos desenhar os olhos do Andorinhão Azul. Essa linha aqui, olha, que desce aqui, essa pontinha é a ponta do nariz dele. Então, você pode fazer uma linha. Essa linha aqui vai acompanhar essa linha lateral. Mais ou menos assim, olha. Não precisa chegar até o topo aqui. Só aqui, assim, olha. Uma linha para marcar o nariz, o centro do nariz. Tá bom? E os olhos, vamos posicioná-los aqui, um para cá. Os olhos são bem triangulares. Um bem aqui, assim, faz a parte menor aqui e outra parte aqui. E o outro aqui do lado. Vai aparecer só um pedacinho do outro olho lá, né? Bem isso, ok? Aqui eu gosto de marcar a sobrancelha dele, assim. Como se ele estivesse meio nervoso. O olho dele é todo branco, né? Aquele estilo bem Batman mesmo, ou Space Ghost, né? E você aí, fique à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas. Perguntar aí alguma coisa que você perdeu, se você não está conseguindo me acompanhar. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Todo mundo conseguiu fazer os olhos, beleza? Veja que a cabeça dele é bem pequenininha, né? É uma cabeça bem estilo andorinha mesmo, né? Tem uma puxadinha aqui na parte traseira, ok? Beleza? Vamos lá? Agora vamos fazer, então, a boca dele. Todos comigo? A boca dele, eu vou fazer ela aqui, olha. Bem perto aqui do nariz. Vou sair aqui, ó, de bem perto do nariz, ok? Vou recuar aqui. Desço, ó. Mais ou menos aqui no meio do olho, né? Desço. E agora eu volto e faço esse movimento aqui, ó. Como se ele estivesse ranjando os dentes ou rongindo assim. Olha só. Os dentes aqui. Eu não vou desenhar os dentes certinho. Eu vou fazer só um lembrete dos dentes aqui, ó. Algo assim. Não precisa desenhar os dentes quadradinhos e tudo mais, senão fica estranho o desenho, tá? E agora eu vou fazer aqui um lembrete aqui do beiço dele, ó. Do lábio inferior. Podemos colocar aqui uma marquinha também. No canto da boca, como se fosse uma covinha, algo do tipo. Bem legal, né? E agora eu vou desenhar aqui no peito dele o símbolo do andoréu azul. Vou fazer aqui, olha, um oval deitado na horizontal. Bem aqui no final do pescoço dele. Assim. E o símbolo dele é uma andorinha, né? Já que ele é meio homem e meio andorinha. O símbolo dele tinha que ser mesmo uma andorinha. Então eu vou estar fazendo aqui, ó. Um oval bem. Bem na horizontal, bem deitado. Dá pra ver aí no vídeo, né? Agora eu vou fazer o bico da andorinha aqui, olha. Nessa ponta. Nesse cantinho aqui, apontando pra esquerda de quem está observando, né? Tá? E agora... Você que chegou agora, pega o seu material, vem desenhar comigo e dá o seu like aí no vídeo. Pra ajudar a gente a divulgar a nossa aula. E agora eu vou fazer as asas. As asas vão sair daqui do bico. E vai até o final aqui do... Oval. Desse símbolo oval aqui. Ó. As asas bem pontudas, assim, bem de andorinha, né? Esse aqui é o personagem Andorião Azul, super-herói da J.Lim Estúdio. Que você está aprendendo a desenhar hoje comigo aqui. Agora eu vou fazer aqui o corpo. Olha. Aqui nós fizemos a ponta da cabeça aqui, né? Da andorinha. O corpo continua aqui. Ok? E agora eu vou fazer o rabinho aqui da andorinha. Parece um rabinho de peixe. Tocando aqui nessa parte oval também. Aqui posso colocar uma linha marcando o peitoral dele. E fizemos o busto, né? Do andorinha azul. Olha só como ficou legal isso aqui. Eu vou passar uma canetinha pra você ver bem aí no seu vídeo, tá? Então nós estamos acompanhando, então, as lições aqui da página 115 e 116 do livro Na Ponta do Lápis. O link tá aí no chat pra você conhecer. O link do livro tá aí no chat pra você conhecer. Frate Grátis pra todo o Brasil. Aproveita e adquira o seu pra você acompanhar nossas aulas aqui, tá? Bom, agora eu vou passar uma canetinha. Pra você ver melhor aqui como é que ficou. Vamos lá. Vou pegar uma canetinha comum, escolar, Pilot Color 850 Junior. Você pode usar a caneta que você tiver aí pra você tá fazendo a sua arte final, tá bom? Depois você pode pintar. A cor do andorinha azul é um azul marinho bem escuro. E aqui a pele dele, aquele tom bege de pele comum, né? Agora vamos fazer aqui, então. Vou fazer a arte final. Agora não pode errar, então tem que estar com a mão firme. Assim. Já vou corrigindo algumas coisinhas, né? Depois que secar essa tinta, a gente pode apagar pra poder colorir o nosso andorinhão azul. Eu gosto desse traço lateral aqui, grosso. E os traços internos, eu gosto de fazer mais finos. Que nem o da boca, né? Vou fazer mais fininho, assim. E a parte externa, a silhueta dele, eu deixo mais grossa. Um traço mais grosso. Porque isso dá profundidade ao personagem. Fique à vontade pra você comentar, tá bom? Quem chegou? Valquíria. Boa noite, Valquíria. Seja bem-vindo às nossas aulas ao vivo, hein? Lembrando, pessoal, que hoje é terça, sete horas à noite, de terça-feira, as nossas aulas ao vivo aqui. E também de quinta-feira, próxima quinta agora, vamos ter a aula às dez da manhã, tá bom? Então, é toda quinta às dez da manhã e toda terça às sete da noite, aqui comigo no YouTube. Aulas gratuitas de desenho pra você aprender um pouquinho mais, caso você queira melhorar o seu hobby ou se você quiser também viver da sua arte, também ensinamos você aí a viver da sua arte, lá com o Ilustrador Master, que é a nossa mentoria ao vivo. Fique à vontade aí pra conhecer. O site tá aí na descrição. O link aí no chat também, depois eu coloco pra vocês, o link do Master pra vocês conhecerem, tá? Agora, veja que eu tô fazendo uma coisa aqui, que é indo da esquerda pra direita e de cima pra baixo. É assim que eu vou fazendo a minha arte final, porque se eu fizer ao contrário, se eu fizer daqui de baixo e subindo, a minha mão vai borrar o desenho. Então, comece aqui de cima e vá descendo, tá bom? Pra que a sua mão não borre o seu desenho. Eu aprendi isso depois que eu borrei meus desenhos. Então, já vou te ensinando aí. Aproveite a experiência. Muito bem. Olha só. Traço legal. Então, olha só. Eu deixei os traços internos mais fininhos e os traços externos mais grossos, pra dar mais profundidade. Também gosto de deixar essa parte superior do olho aqui, olha, mais grossinha, assim, que dá uma expressão melhor ao personagem. Eu gosto de fazer isso aqui. Tá? Agora, aqui o topo da cabeça dele. Vamos lá? Mão firme. Ó. Ok. Legal. Cuidado pra não passar canetinha nos esboços, né? Que nem aqui, ó. Tem um quadrado que a gente fez no início da aula, né? Pra construir a cabeça dele. Então, cuidado pra não ficar fazendo a arte final no esboço, hein? Depois dessa parte aqui, a gente vai apagar, né? Assim que secar a canetinha. O Carlos Lima chegou também, atrasadíssimo. Acontece, acontece. Aí, muito bem. Então, como eu tava comentando com você, o Ilustrador Master é a nossa mentoria. É uma mentoria mensal, né? Onde o pessoal paga lá um valor de 37 por mês e participa das mentorias ao vivo comigo, onde eu ensino você a viver da sua arte e também ensino desenho profissional. Desde o zero, desenho do nível básico até o nível avançado profissional e pintura também. Não só no papel, mas no digital também. E também ensino design e animação no método Disney, lá dentro da mentoria Master. Vou pedir pro pessoal da equipe colocar o link do Master aí pra vocês conhecerem. Deixar aí no chat, tá bom? Lá no link já tem uma aula gratuita de introdução, onde eu já falo pra você três formas de você já começar a vender a sua arte. Ó, terminando a arte final. Muito bem. Tá ficando bonito, hein? Ó, profissa. Agora os detalhes internos aqui, vou fazer mais fininho. Olha aí. Legal, né? Agora vamos fazer então o logo do andorinhão azul aqui, que é aquela andorinha nesse oval aqui, horizontal. Aqui ainda tá meio úmido, tem que tomar cuidado. Então eu vou virar a folha assim pra não esbarrar aqui nessa tinta. Deixa eu pôr mais pra cima pra você ver bem aí. Ó, o pessoal da equipe colocou o link do Master pra você. E aí, Juliano? Beleza? Tá forte aí? Vamos lá, vamos desenhar. Pega o seu material. Se você perdeu o início dessa aula, fica tranquilo. É só voltar. A aula vai estar aqui disponível pra você. e não esquece de dar o seu like pra ajudar a gente a divulgar essa aula pra mais artistas que desejam aprender a melhorar a sua arte. Tá bom? Agora eu vou me inspirar fundo e vou fazer esse oval aqui. Não vou nem falar agora. Vamos lá? Vamos lá? Consegui. Ufa! Consegui. Olha só. veja que eu fui fazendo aos pouquinhos não fiz tudo de uma vez né? Pra poder evitar de errar aqui agora como eu tô usando canetinha, né? Quero evitar os erros aqui. Só dar um retoque aqui. E agora vamos fazer então a andorinha no peito dele. as asas as pontinhas aqui o bico da andorinha vem aqui o corpo dela e o rabinho dela que parece com um rabinho de peixe. Muito bem! se você terminou junto comigo já pode assinar o seu desenho. Coloca aí também a data né? Hoje é 13 de dezembro de 2022. Aí! Coloca a data pra você ir acompanhando seus desenhos aí e vendo a sua evolução. O que eu vou fazer agora é dar um tchan no contorno externo pra que ele fique um pouco mais com uma profundidade um pouco melhor. Eu vou fazer algo assim e vamos pôr um furinho no queixo dele né? Meio super homem assim. Agora vamos colocar aqui deixa eu melhorar a minha luz aqui tava batendo muito reflexo agora tá melhor né? Muito bem! Então agora eu vou fortalecer aqui os traços externos deixando um pouquinho mais grosso pra dar profundidade e volume. Tá aqui cuidado pra não borrar o desenho hein? Se você tá usando canetinha né? Eu tô usando aqui papel colchê então ele borra bem fácil a canetinha tem que esperar secar então você não pode passar de novo com a mão em cima vou botar esse aqui agora mão firme hein? Mão de cirurgião isso vem com o treino tá? Tem muita gente aí que fica insegura ai não consigo fazer o traço lá que o Jota fez gente é treino tá bom? Esse é o lance o pessoal não quer treinar o pessoal compra o curso e não faz a aula aí não adianta nada muito bem olha só como ficou bonito esse Andorion Azul baseado aqui no nosso livro curso completo de ilustração a lição na página 116 que você me acompanhou desde o comecinho aí da aula se você não tem esse livro ainda adquira o seu frete grátis pra todo o Brasil o link tá aí no chat já tá? A cor do Andorion Azul é um azul bem bem escuro bem marinho eu vou começar pintando cadê meu lápis de cor? deixa eu pegar aqui olha só o pessoal da equipe ai chutei a câmera o pessoal da equipe colocou aí bem lembrado hein pessoal até tinha esquecido colocaram aí os links dos grupos por que que eles colocaram os links dos grupos? é pra você me mandar o seu desenho eu quero avaliar o seu desenho conhecer você melhor ver como é que você tá conseguindo assistir as aulas tá bom? então o que que eu quero? deixa eu pegar já um azul escuro aqui pra ir pintando e conversando com você então o que que eu quero? eu quero que você mande pra mim esse desenho lá no grupo tem o link do grupo do whatsapp e o grupo do telegram você pode entrar em qualquer um dos dois tá bom? o pessoal colocou o link do livro impresso também pra você adquirir o seu pra acompanhar as nossas aulas mais de perto com mais facilidade usando o material né? eu nem vou apagar o esboço aqui já vou mandar ver na pintura veja que eu começo aqui no cantinho e vou entrando com a pintura num degradê olha só eu vou eu forço um pouquinho e depois vou clareando ok? ó forço aqui um pouquinho e agora eu vou clareando aqui embaixo do olho olha só ok? legal né? agora eu vou forçar aqui também embaixo do pescoço aqui é a sombra do queixo né? e agora eu vou clareando olha só fazendo um degradê olha que efeito bonito que dá tô usando um azul marinho bem escurão aqui depois eu vou usar um azul um pouco mais claro pra dar um contraste um pouco de luz né? então entra lá nos grupos escolha aí você pode entrar no telegram no whatsapp se quiser pode entrar nos dois também não tem problema nenhum e aí lá você conversa comigo mais tete a tete já tem bastante gente lá vários artistas aí você vê também o desenho dos outros artistas pra você também se inspirar lá eu dou dicas converso com o pessoal falo um pouquinho sobre convivir da arte e lá também você vai ter os lembretes eu vou colocando os lembretes lá das próximas aulas tá bom? então entra lá nos grupos não deixa de entrar pra você acompanhar a gente não é um grupo chato o pessoal não fica mandando bom dia, boa noite, boa tarde não tá? é um papo super legal o pessoal super de boa lá conversando sobre ilustração desenho falando sobre material de desenho sobre aula sobre outros artistas famosos também né? as tendências de ilustrações dicas de como você pode vender o seu desenho tudo lá no grupo então aproveita e entra lá no telegram ou no whatsapp você escolhe aí olha como tá ficando o andorion azul bem legal, né? a Valkyria tá curtindo ela escreveu ela achou Valkyria acho que você não tá no grupo ainda entra lá escolhe aí o que você quer entrar estamos terminando a nossa aula pega aí seu lápis de cor, hein? pinta junto comigo vamos lá se você não tem não tem problema você pode pintar de preto usando a técnica que eu tô te ensinando só pra você aprender depois você faz um teste você chega compra o material ou pega o seu material onde estiver, né? guardado tá na sua casa você não tá em casa não tem problema pega e depois chegando lá você volta essa aula e assiste de novo e aí você você usa o material treina de novo desenha mais de uma vez esse personagem tem gente que desenha uma vez só e acha que tem que ficar perfeito gente eu fiz mais de 500 desse aqui pra poder ficar legal tá bom? então não fica assim ai, o meu desenho não ficou perfeito igual do J. Lima você tem que desenhar mais de uma vez não adianta você desenhar só uma vez volta a aula faz de novo o desenho e manda pra mim que eu quero ver tá bom? olha só o degradê aqui que eu falei ó o azul bem escuro no ombro e agora eu vou entrando e vou clareando olha que efeito bonito que dá deu um efeito de volume no personagem, né? bem legal, bem legal eu ia falar um negócio eu esqueci gente o que era o que era mesmo? se você é novo aqui se inscreve tá bom? e ativa o sininho pra você não perder as próximas aulas entra lá no grupo também que ai eu vou te avisando lá segue também lá no Instagram no Instagram tô sempre mostrando os trabalhos aqui do estúdio que você pode acompanhar tô sempre fazendo umas livezinhas lá no Instagram também no Instagram eu não ensino a desenhar eu só mostro o que a gente tá fazendo no estúdio aqui pros clientes, tá? então entra lá, segue a gente é um conteúdo diferenciado o link do Instagram tá aí na descrição do vídeo e se você... lembrei o que eu ia falar gente, lembrei e se você quer pedir uma aula tem várias pessoas aqui que já me pediram aulas tá tudo agendado aqui tá na minha agenda, na fila pra ensinar vocês tem várias pessoas comentando ah, eu quero aprender cavalo ah, eu quero aprender a desenhar golfinho ah, eu quero aprender a desenhar cartoon eu quero aprender a ilustrar livro ah, eu quero aprender a desenhar no digital animação, o Mickey, o Pato Donald o que você quiser aprender a desenhar escreve aqui nos comentários do vídeo tá bom? depois que ele terminar terminando o vídeo escreve aqui nos comentários o que você quer aprender porque eu vou depois olhando vídeo a vídeo envolvendo os comentários né? se tiver aqui no chat ele se perde, tá bom? mas escreve então aqui nos comentários do vídeo depois que o vídeo terminar depois que a live terminar porque aí eu consigo... eu recebo por e-mail o YouTube me manda por e-mail a sua sugestão de aula e aí eu vou anotando e dou a aula aqui pra você gratuitamente, tá bom? olha aí, legal agora eu vou usar outra cor ah, quem mais? tá comentando o Wagner boa noite, Wagner chegou agora? não tem problema depois você volta a aula e desenha junto com a gente aí mas vai pegando aí o que nós estamos fazendo agora ao vivo, tá? o Léo boa noite, professor acabei de chegar beleza, Léo tava pensando seria muito legal uma live analisando as artes dos seguidores sim, Léo alguém já sugeriu isso o pessoal colocou nos comentários e eu já marquei isso lá na minha agenda nós vamos fazer uma aula especial de todo mundo que tá lá nos grupos se você tá lá no grupo você entra lá tem o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram os links estão aqui na descrição no chat aqui, né? então entra lá pra você mandar os seus desenhos pra que você possa participar mas é só pra quem entrar lá nos grupos tá bom? boa noite, Nicolas ó, o pessoal da equipe botou aí o link dos cursos lá aproveita que tá na promoção, hein, gente? matrículas abertas vai lá tá entrando hoje já entrou um monte de aluno novo graças a Deus o pessoal adora lá, hein? o pessoal curte mesmo agora eu vou colocar um azul mais claro aqui pra dar um tchan vou fazer algumas luzes aqui ó, vou botar um brilhinho aqui com um azul mais claro um pouco aqui na testa em cima do olho dele ó como se fosse uma luz aqui nessa parte as partes que eu deixei mais claro agora eu jogo esse azul mais claro né? evite fazer sombra com preto tá? use tom sobre tom que nem eu tô usando aqui um azul escuro um azul claro aí fica mais legal o seu desenho se você usar muito preto fica muito escuro o desenho fica borrado tá? essa é uma dica de quem usa muito lápis de cor aí olha só como esse tom de azul claro ficou na roupa dele eu vou aproveitar esse tom de azul claro aqui e vou pintar esse oval aqui do símbolo dele e vou pintar a andorinha mais escura pra ficar um contraste legal depois vamos pintar a pele dele agora deixa eu ver aqui vou jogar um azul um pouquinho mais escuro aqui mas esse aqui é um pouco mais claro do que a roupa ó né? só pra dar um tchan e agora eu vou fazer um roxão aqui acho que eu vou fazer de roxo essa andorinha esse é o andorinhão azul o herói da J.Lima Studios nosso super herói aqui super herói brasileiro hein? conheça mais em breve sobre o andorinhão azul e os personagens da J.Lima Studios lá no nosso site temos lá livrinhos de bi dá uma olhada lá depois tá bom? agora olha só como ficou ah ficou legal esse símbolo hein? curti vou até jogar um pouquinho que lápis de cor é esse esse aí professor? deixa eu ver esse aqui esse é o Eco Super Soft FSC da Faber Castell ele tem esse corpinho preto aqui tá bom? não é o aquarelável esse aqui é escolar também não é aquarelável mas ele tem esse corpinho preto a madeira preta tá vendo? eu ganhei de presente da minha esposa gostei bastante ele tem uma cor legal assim vou jogar um pouquinho de roxo aqui nessa parte azul aqui que eu acho que vai ficar legal assim e tô usando o papel colchê tá? esse aqui é um colchê fosco que tava sobrando aí e tô usando ele pra desenhar ele é bem lisão então você tem que tomar cuidado com a caneta porque a caneta borra fácil nesse papel né? aqui já secou agora vamos pintar então a pele dele deixa eu ver um tom meio beige meio rosa vou dar uma misturada desses dois tons aqui olha acho que vai ficar legal né? vou jogar esse aqui pra luz assim ai tá borrando falei que esse aqui borra fácil né? por ser um colchê tem que tomar cuidado eu não posso tocar nas linhas pretas aqui com esse lápis tá borrando ai agora eu vou escurecer aqui fazer uma sombra assim ai quase borrei todo o rosto dele aqui e um pouco aqui desse lado ó já borrou aqui na boca também olha só a sombra que conseguimos aqui né? ficou legal olha aí muito bem e agora que cor que você acha que vai dar um contraste com esse azul aqui vamos por uma cor de fundo que cor que você acha que vai ficar legal pra contrastar com a roupa dele hein? dá uma sugestão aí de nada Jabulgas fique à vontade pra você perguntar e tirar suas dúvidas tá legal? amarelo André você acha que amarelo vai ficar legal? porque aqui o rosto dele tá meio amarelo talvez a gente possa pôr um amarelo mais forte um meio laranja eu vou misturar amarelo com laranja o que você acha? acho que vai ficar legal né? beleza André então eu vou mandar ver aqui deixa eu ver ó vou pegar esse amarelo aqui que é um amarelo um pouco mais gema de ovo e vou jogar aqui no fundo assim sugestão do André aí o Nicolas falou que vai ficar bonito beleza Nicolas então vamos vamos mandar ver aqui pinta o seu aí também depois entra lá no grupo e manda o seu desenho a gente vai ter uma aula especial onde eu vou estar avaliando os desenhos de quem estiver lá nos grupos tá? então entra lá e manda o seu desenho lá no grupo que eu vou fazer uma vou marcar uma aula com vocês avaliando os desenhos de vocês comentando dando dicas de melhoria serão dicas construtivas né? olha só legal nossa esse amarelo ficou ótimo tô gostando aqui dá pra ver no vídeo? tá bom aí no vídeo né? aqui pra mim ele tá bem legal eu vou escurecer um pouco mais pra você ver bem aí no vídeo aí deu pra ver no vídeo? dá né? fazer bem forte pra você poder ver bem aí aqui pra mim tá bem forte agora eu vou dar uma misturada com laranja acho que vai ficar legal vamos fazer isso? legal, legal a Lena colocou uns bichinhos ali olhando você gostou Lena? o que você achou? agora eu vou fazer um laranja aqui olha eu tenho eu tenho esse laranja e esse aqui acho que esse aqui é mais vivo né? eu vou pôr agora um laranja como se fosse um pôr do sol acho que vai ficar legal hein? assim o laranja é mais próximo do personagem e vai dando aquele degradê assim misturando com o amarelo aí ficou bom né? deu uma escurecidinha aqui aqui agora do outro lado tô adorando fazer esse desenho tá muito prazeroso isso é legal né? e você aí? tá curtindo? tá gostando de fazer esse desenho junto comigo? o legal é fazer junto comigo hein? não vai ficar só assistindo não pega o papel aí pega seu material usa o que você tem usa o que você tem e manda ver uau ficou muito massa muito bem professor qual o jeito correto de se pintar com o lápis? é pra passar o lápis sempre no mesmo sentido ou tanto faz? tanto faz não tem esse lance de passar no mesmo sentido não tá bom? tem muita gente que coloca isso como regra mas olha só olha o efeito que eu fiz aqui no nosso desenho e eu não coloquei tudo no mesmo sentido tá vendo? olha só dá pra ver bem aí né? tá vendo que tá? ó tá tudo rabiscado não tá no mesmo sentido inclusive a roupa dele né? o rosto tá bom? então não precisa ficar no mesmo sentido não o importante é que o efeito final fique bem legal não fique preso a essas regrinhas eu lembro que professor de educação artística gosta de pôr essas regras né? que tem que ser sempre no mesmo sentido não pode vazar e tal é lógico que você tem que tomar alguns certos cuidados pra não ficar vazando do desenho senão fica esquisito mas não fica preocupado com isso o importante é você se divertir no processo porque isso vai deixar o resultado final mais gostoso na hora que você olha o desenho e vê que ficou legal tá bom? nós usamos então esse livro aqui curso completo de ilustração a lição na página 116 ok? se você ainda não adquiriu o seu o link tá aí no chat pra você adquirir se você tá vendo a gravação o link tá aqui embaixo tá bom? deixa eu ver quem é que tá comentando aqui professor qual o jeito? ah tá esse aqui eu já respondi o Léo perguntou o André Silva não tenho como fazer estou no ônibus ah André tudo bem a hora que você chegar em casa você volta essa aula que ela vai estar aqui disponível e aí você faz o desenho e entra lá no grupo e manda pra mim o seu desenho tá bom? se você ainda não entrou nos grupos entra lá e manda pra mim que eu quero ver esse desenho do Andorinhão Azul tá legal? sem problemas e quinta-feira às 10 da manhã outra aula ao vivo aqui tá bom? então nós temos dois dias em dois horários diferentes toda terça-feira às 7 horas da noite aqui comigo e toda quinta-feira às 10 da manhã tá bom? se você não pode à noite tem de manhã se você não pode de manhã tem à noite então de qualquer jeito você pode estar ao vivo falando aqui comigo tirando suas dúvidas conversando e desenhando junto comigo é um prazer estar recebendo você aqui estar te ensinando e estar tirando as suas dúvidas tá bom? pode perguntar o que você quiser na área de material na área de técnicas na área profissional se você quer entrar e viver como ilustrador tudo isso eu estou aqui para te ajudar tá bom? quem mais está comentando? deixa eu ver eu vou participar beleza é isso aí se puder me coloca no grupo André é só clicar no eu não consigo te colocar no grupo você que tem que se colocar você clica aí no chat tem equipe bota de novo o link para o André ver por favor André é só clicar no link que estiver aí no chat pelo seu celular e você entra aí ó o pessoal colocou o link do WhatsApp para você entrar lá clica nesse linkzinho aí no seu celular esse link azul ó tem o Telegram também se você tiver o WhatsApp ou o Telegram você escolhe qual você quer entrar aí você clica e já vai direto para o grupo tá bom? o Sans tá falando vai ser bom eu adoro desenhar legal Sans então seja bem-vindo se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder as aulas e entra nos grupos aí no chat que a gente tá colocando que lá dentro do grupo eu vou vendo seus desenhos e vou avisando para você quando é que vai ter a próxima aula e qual vai ser o tema e não deixa de colocar aqui nos comentários depois do final da aula o que você quer aprender a desenhar aí André muito bem seja bem-vindo façam como o André pessoal vou entrar lá nos grupos também participem tá bom? é isso pessoal legal adorei a aula de hoje foi super gostosa olha como ficou o acabamento do nosso super mega blaster Andorinhão azul personagem super herói aqui da JLima Studio né? eu não vou desenhar ele de corpo inteiro porque senão a aula vai ficar muito grande mas a gente pode pegar uma próxima aula e desenhar ele de corpo inteiro com a roupa dele as asas vai ficar bem legal o Léo está comentando no grafite usamos o esfuminho para espalhar o grafite o que usar no colorido para deixar homogêneo? ah, eu não sei eu nunca usei nada tem gente que usa o dedo tem gente que usa o esfuminho eu nunca uso nada eu faço desse jeito que eu te mostrei aqui eu vou rabiscando olha o efeito que dá fica desse jeitinho aqui deixa eu aproximar bem para você ver olha os rabiscos aí está vendo? ok? eu só vou rabiscando eu não fico fazendo eu nunca consegui usar esfuminho meu professor ficava doido comigo o Marcelo de quadrinhos ele me ensinava a usar esfuminho eu não conseguia então assim depende de cada artista cada artista tem o seu estilo o seu jeito o seu gosto também tá bom? deixa eu ver o que mais? tchau prof tchau sans até mais o Nicolas professor assista suas aulas desde 2021 legal Nicolas muito bem e como é que está indo o seu desenho? entra lá no grupo e coloca lá que eu quero ver como é que está a sua evolução pega desenhos antigos de 2021 e compara com de 2022 e coloca lá no grupo que eu quero ver o cotonete fica bom também André eu só uso cotonete no meu ouvido eu não sei se fica bom tá bom? se você quiser eu posso fazer um teste um dia mas eu não usei e se o lápis for aquarelado? o lápis aquarelável eu tenho aqui também como que eu faço? eu molho o pincel depois de pintar eu pego o pincel tem até um pincel aqui cadê? não tem aqui pertinho de mim está longe lá mas como que eu faço? eu pego o pincel depois que eu pintei com o lápis aquarelável eu pego o pincel e vou molhando o desenho mas tem que tomar cuidado tem uma técnica para você não misturar as cores e também não pode ser qualquer canetinha tem toda uma técnica para fazer isso eu ensino isso lá no Master tá bom? no Ilustrador Master é um programa onde você acessa todas as minhas aulas e lá eu mostro para você a aula certinha de lápis aquarelável é 37 por mês você pode cancelar quando você quiser é como se fosse uma assinatura do Netflix você vai pagando e tem acesso a todo o meu conteúdo todas as minhas lives ao vivo e todo o material que eu ensino lá a como você se tornar um profissional do desenho inclusive essa aula sobre lápis aquarelável passo a passo está lá dentro do Master se você quiser tá bom? pessoal da equipe bota o link do Master aí para ele conhecer por favor ah, quem mais está falando? profe fala Sam fala Sam você não vai embora Sam o cara voltou? fica assim pode confiar ah, beleza André vou confiar hein Léo ouvi dizer que o lápis branco serve para você mesclar as cores também sim, o lápis branco aí o link do Master para vocês dá uma olhadinha lá então o lápis branco ele também serve para dar uma mesclada mas ele depende do papel que está usando nesse caso do papel colchê que eu estou usando aqui ele não vai funcionar muito bem tá bom? às vezes o branco ele cancela a pintura também como que é isso? você quer deixar algumas partes que a tinta do lápis de cor colorido não pegue? então você marca com o lápis branco aí você passa por cima e ele não vai deixar que seja pintado aquelas partes ah, então eu vou pintar o rosto todo por exemplo mas quero deixar os dentes brancos e os olhos brancos então você passa o lápis branco ali isso não funciona em todos os lápis depende da marca tem que ser um lápis bom para funcionar isso tá bom? eu sou pró em desenho é isso? Sanz beleza muito bem pessoal já estamos aqui há uma hora já é quase oito da noite vou desligar agora então vou dormir obrigado pela sua participação não deixa de seguir a gente aqui no Youtube se inscreve ativa o sininho e entra lá nos grupos para você participar tá bom? espero que você tenha gostado dessa aula onde fizemos o Andoriam Azul e até a próxima aula que é quinta-feira às dez da manhã te vejo lá e bora ilustrar e até a próxima aula